Oi gente, tudo certo? Chegando para mais um vídeo, fala aí a lei. Lucas vai imunizar Laís no Big Brother? Anjo revela estratégia para o paredão. O anjo da semana, Lucas, montou a sua estratégia para a formação desse nono paredão, nesse domingo. Ameaçado pela indicação do líder, Arthur Aguiar, que pretende votar em Laís, o capixaba salvará Eslovênia. Isso mesmo. O ator comentou que caso a médica fosse imunizada, a Eslov seria seu alvo. Eu conquistei a vitória da prova do anjo e estou muito feliz. Eu venho de semanas muito difíceis em relação ao ambiente. Algumas decisões que eu tomei e atrito com pessoas, desabafou o Lucas no raio-x dessa manhã. Agora dei o monstro para o Eliezer e para o Gustavo. Não iria dar para a Laís nem para as meninas e nem tiraria ninguém do VIP. Agora reta a final do game e vou dar o sprint. Hoje tem formação de paredão e vou dar o colar para a Esloa e vamos tentar fugir mais. Mais uma, completou ele. Essa semana, três pessoas vão para o paredão, o indicado do líder, o contra-golpe do indicado do líder, o mais votado da casa e Gustavo, escolhido nas dinâmicas dos ex-eliminados da última quinta-feira. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Dê seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, valeu! Tchau, tchau!